Oi pessoal, boa tarde, tudo bem aí com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus, dando início aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vou estar compartilhando, gente, com vocês um tour aqui pelo jardim, um tour bem atualizado, né? Como vocês sabem, muita gente que acompanha aqui o canal, que é inscrito, sabe que a gente mudou para essa casa, né? Foi construída uma casa aqui para a gente, então agora em julho vai fazer três anos que nós estamos morando aqui, né? Então, pessoal, aqui não tinha nenhuma planta, né? Aqui era tudo, quando a gente mudou para cá, foi feito terraplanagem, então era só terra, né? O espaço aqui, esse lugar que foi construída a casa, era pasto, né? Pasto para o gado, então teve que ser feito uma terraplanagem, tudo E eu vou estar mostrando para vocês, né? Após esses três anos, como que está o jardim, né? Quantas plantas eu tenho aqui Vou mostrar também para vocês um pouco do... Mostrar um pouco não, vou mostrar o pomar, né? Que nós plantamos bastante frutíferos aqui, alguns já começou até a produção E se você não é inscrito por aqui e está chegando agora, eu já peço, né? Que se inscreva, deixe o seu joinha Se possível, compartilhe e deixe um comentário aqui também O lugar aqui é muito bonito, ó, como vocês podem ver ao fundo Acabou de passar um chuvisqueiro, né? Estava armando bastante chuva, trovejou, mas não choveu, né? E acredito que o vídeo vai ficar muito lindo, porque está apresentando o sol aí agora Está verdinho, né? Essa época do ano E vamos para o vídeo Essa parte aqui, pessoal, é a parte que menos tem plantas, né? Aqui é a parte que dá de frente para a cozinha, né? Aqui, ó, logo aqui é a cozinha E então aqui quase não tem plantas, né? Eu coloquei aqui esses vasos de planta Tirei lá da porta da sala, que pega as sombras Eles gostaram bastante, né? Que é os Lírio da Paz Ali tem Antúrio, né? Do pequeno, do miúdo, né? Então ficou aqui esses três vasos de plantas, né? Aqui, ó, é o varalzinho de roupa, né? E eu coloquei, gente, quem acompanha, né? Viu que eu tinha ganhado aqui esse Antúrio, né? Do maior, ganhei da minha vizinha e amiga Angélica, né? Lá do Recanto Florescer Ela me deu esse Antúrio O nome do canal dela é Recanto Florescer, gente Ela também tem um canal aqui no YouTube, né? Depois vocês dão uma passadinha por lá E resolvi, gente, plantar aqui na sombra Aqui, ó, que bate uma sombrinha Agora está até começando o sol, né? Mas achei que as plantas agradeceram Não sei se ele é uma planta, assim, só de sombra, né? Ou se ele aceita também um pouquinho do sol Mas acho que ele está se dando bem aqui no local Já faz um tempinho, ó, que eu coloquei ele aqui Está soltando folhas novas, ó Então vamos acompanhar aí, né? Para ver E aqui, gente, está nascendo também bastante dessas samambaias, ó Eu não estou retirando, não Estou deixando aí, acho que vai ficar bonito A minha costela de adão também, ó Que eu tinha lá dentro, dentro de um vaso Também, depois que eu coloquei aqui, ó Soltou essa linda folha, gente Folha nova, ó Olha como que é bonita, gente Que perfeição, né? Resolvi pôr ela no chão também, gente Vamos ver se vai dar certo, né? Qualquer coisa, depois eu tiro Vamos acompanhando aí, né? Aqui tem essa maranta, né? Que eu ganhei da minha cunhada Thaís, lá do Recanto Chique Chique Então vocês vão ver que aqui tem muitas plantinhas Que eu ganhei, né? Comprei bastante, mas ganhei muitas, né? Ela trouxe para mim quando ela veio passear aqui O ano passado, no fim de ano Essa aqui também é ganhada Ó, acho que é uma espécie de meio-dia Onze horas, não sei bem Dá uma florzinha roxinha Coisa mais linda Então eu coloquei aqui no chão Acho que na hora que esparramar vai ficar bem bonito Então essa parte aqui ficou assim Dá de frente Que quando eu abro a janela do meu quarto Dá de frente aqui com essas plantinhas, ó Ali também tem mais samambaias E aqui, ó Já é o morrinho, né? Que tem um morrinho Na onde eu plantei a cinca, né? Ó, eu plantei três, né? Que eu comprei Elas estão bem bonitas também, ó Aqui tem um espaço, gente, enorme, né? Pra fazer uma jardinagem maravilhosa, né? Mas planta demanda a gente ter dinheiro, né? Principalmente as plantas adultas, né? Plantas maiores E eu tô fazendo aos poucos, né? Esse jardim Aqui mesmo era um lugar que não tinha nenhuma planta, né? Tava, como se diz, só a graminha aí, né? E eu já consegui plantar aqui Essas três cinca, né? E tem uma ali que eu trouxe da minha mãe Que era uma mudinha também Que já pegou Tá bem bonitinha Coloquei também Aquela pata de elefante ali Mas deixa eu mostrar aqui Mais de pertinho pra vocês A cinca, né? Como que ela tá bonita, ó Olha isso Olha que gracinha, né? Elas são três, ó Acredito que na hora que crescer mais Que desenvolver Vai ficar show, né, gente? Aqui o espaço é muito grande, né? Como eu tava falando pra vocês Pra plantar bastante coisa, né? Mas aos poucos Ela vai tomando forma, né? Pra quem acompanha o vídeo do tour pela casa E muita gente Deixa nos comentários Pra poder plantar Olha só Não tinha visto, ó Eu tinha Não sei por que que tá morrendo assim As folhas, ó Mas e vem folhinhas novas, né? Mas tava pegadinha, gente Que essas folhas novas Bonitinhas até Não sei o que que se deu Se foi o excesso de chuva, né? Porque esses dias Chuveram bastante Aí a gente percebe Que tá gostando muito de plantas Quando você já passa a ver As plantas no lugar E carregar, né? Isso aqui eu peguei lá no No jardim Na Praça Governador Valadares Lá na minha cidade de Araxá Lá tinha essas mudinhas aqui E eu já coloquei logo Diretamente no chão Não sei também o nome dela Peguei três, ó Aquela ali Essa aqui E a outra aqui na frente, ó Olha aí Pra vocês verem Achei bonitinha Ah, vou plantar E é uma Ela era grandona Eu falei Vou plantar mais Beira na cerca Pra não ter problema, né? Então essa parte Do jardim aqui, gente É dessa forma, ó Ali já dando de fundo Pro quarto dos meninos Outro dia passou um vento Aqui Começou a arrancar um pouco Das telhas da casa novamente Enfim, né? E aqui, ó Nós já vamos pra parte Que vocês mais assistem Aí nos vídeos, ó Que é a porta, né? Da sala Da varanda, né? A varanda tá logo ali Aqui eu coloquei Algumas rosas do deserto, né? Tem várias rosas do deserto aqui Elas são Três, seis São sete, né? Tão bem bonitinhas Eu acho que elas gostaram do lugar Tão desenvolvendo bem Aqui, pessoal Perto da cerca aqui, ó De fora a fora Eu plantei essas íris da praia, né? Tão todas pegadinhas também Eu ganhei mudinhas, né? Peguei na minha mãe também Foram mudas ganhadas Então plantei aqui Acho que na hora que elas florirem Também vai ficar muito bonito Essa aqui também Eu plantei aqui já faz um tempinho Essa eu não me recordo o nome Mas tem algumas aqui, ó Aqui já tem os coqueiros, né? Que são mudas novas As últimas que nós plantamos aqui Tão bonitas até, ó Ainda mais que esses dias chuvosos Que estão tendo, né? As íris da praia estão lindas, né? Os coqueiros Já mostrei Bonitinha Aqui tem um pezinho de alicrim Mais dessa plantinha aqui Não lembro o nome Aqui tem uma Orquídea, né? Aqui, gente, ó Eu tinha colocado em volta aqui Bastante roseiras Igual aquela ali, ó Igual essa Até peguei Foi muda que a minha mãe fez pra mim Só que elas não desenvolveram bem Não sei se é porque não gostou do local E por causa da queda da água, né? Quando chove A água cai bem onde elas estão, né? Porque o beiral da varanda aqui É bem grandinho Então Acabou prejudicando elas aí um pouco, né? Acredito que o lugar não esteja apropriado Aqui São amarilhos, né? Eu tenho um canteirinho aqui De amarilhos Ó Tá precisando de manutenção, né? Essa grama Ela é bem vaziva Aqui eu coloquei umas pedras Mas as pedras já não estão nem aparecendo aí mais, ó Tanto que a grama já entrou ali Tá precisando limpar, ó Aqui tem esse canteirinho aqui de suculenta, né? Aqui nem deu tempo, gente Devido à chuva O marido tava limpando aqui E a chuva veio E não deu tempo de fazer mais nada Tem tanta chovendo até hoje Então Hoje eu acho que já é o quinto dia seguido de chuva por aqui Aqui, como eu ia dizer, né? As suculentas, né? Eu tinha um canteiro até maior aqui Mas tive que retirar Porque elas começaram a apodrecer Não deram certo, ó Justamente por aquilo ali, ó É... A água fica empoçada, né? Não vai embora Aqui o coxo Nosso coxo lindo e maravilhoso Como se diz, por volta do meio-dia Que ele tá mais bonito ainda, né, gente? Esse horário nem tanto Porque as florzinhas já fechou Mas fica muito bonito Ali eu coloquei Uma suculenta, né? Que eu tava mudando elas de... Tirando do chão pra não perder Coloquei aqui Essa outra aqui, ó É a orelha de elefante, né? Que eu preciso colocar ela no vasinho Mas por tá muito molhado Não tenho terra pra fazer isso, né? E de pendurado aqui, gente Eu peguei umas mudinhas desse meio-dia 11 horas Acho que é 11 horas É meio-dia, não É... E fiz uns dois vasinhos, ó Esse aqui é um E ali é o outro, ó Nem sentiu, né? Que essa chuvarada toda que tá tendo Até com florzinha ainda Aqui, ó No murinho Tem uma íris da praia Que eu ganhei também da minha cunhada Essa aqui também Roxinha Foi minha cunhada quem me deu Aqui são suculentas, ó Não tão muito bonitinha não Que a gatinha andou mexendo aqui nos meus trem E... Destruiu aqui Esse aqui é o golfinho, né? Colar de golfinho Aqui mais suculenta Essa aqui que nunca tá tão bonita Não sei se é o lugar que ela tá Se é alguma praga Não tá muito bonita não Aqui é o coleus, né? Coleus também que eu acho lindo Tem essa cor aqui Tem várias cores, né? Essa aqui também Eu acho uma gracinha, gente Ganhei recentemente da minha vizinha A mesma que me deu aquela florzinha Que tá lá perto das marantas, né? Parece uma... Acho que é uma espécie de 11 horas Aqui uma babosa E é essa as plantas que eu tenho aqui na porta, né? Aqui também tem essa flor de cera, né? Que tá soltando flor lindamente, ó Olha isso Gente, é muito perfeita essa flor Que coisa linda E ela tem uma textura mesmo de cera, sabe? Ela parece ser encerada Natureza, né? E seus encantos Ó E os bichinhos adoram, viu? Tava cheinho de bichinho aqui Tinha até uns Uns marimbondo Isso aqui também Eu ganhei uma mudinha pequenininha Da minha mãe E aqui também, ó Tem essa jardineirinha Que eu plantei algumas suculentas Também tá bonito Aqui, pessoal É um croto, né? Que eu trouxe Recentemente também É muda nova, né? Chegou aqui faz pouco tempo E essas verdinhas aqui, ó É uma variedade de dracena, né? Se eu não estiver enganada Acho que é esse o nome mesmo Eu tenho ali daquela Pintadinha de amarela e verde, né? Aí eu vi essa aqui na rua também Lá perto da natação do Miguel Apanhei uns galinhos Como se diz Eu pensei assim Eu acho que eu já tô Como se diz Começando a amar as plantas, né? Mais ainda Eu gosto, né, gente? Mas eu não tinha tanto tempo assim De cultivar, né? Aí por isso que tinha tão poucas, né? Aqui também tem outro cróton Que tá lindão, gente Olha a coloração desse croto, gente Que coisa mais linda Eu comprei eles mudinha Pequenininha também E coloquei nesse vaso, ó E eles já desenvolveram bem São dois, ó Os outros dois estão aqui Da mesma, né? São cores iguais Olha isso Maravilhoso Ó, mostrado aqui pra lá Pra vocês verem, né? O que eu acabei de mostrar aí pra vocês E aqui perto dos portões Eu tenho essa espada de São Jorge, né? Uma de cada lado E vindo pra cá, ó Que é uma parte também Que eu sempre tô mostrando aqui pra vocês Ali tem o carrinho, né? Que nós fizemos também recentemente Com as mudinhas de morango Aqui Tem esse pezinho de manacá Eles são dois, ó O outro tá lá na frente E aqui, gente, ó São mudas de roseiras Até chegar lá perto do outro pé de manacá Tem algumas outras coisas aqui Mas vou mostrando pra vocês Aqui também tem essa orquídea A dracena Gente, se eu não estiver enganada Acho que o nome é esse mesmo, viu? Dracena O nome é muito difícil E eu não guardo não, gente Aqui tem esse que eu trouxe também Faz pouco tempo Olha como que tá bonita, gente Ela gostou aqui do lugar, ó Tá soltando folhas novas Isso aqui são tudo folhas novas Não tinha essas folhinhas Tá florindo ainda, ó Olha que linda E eu quero que ela Alastre aqui pelo alambrado, né? Acho que vai ficar muito bonito Diplodênia Que chama essa aqui, ó Essa aqui eu lembrei Diplodênia Linda Aqui Temos o Spikin ali do outro lado Olhando, né, Spikin? Oi, Nenê São Dálias, né? Essas aqui, ó Que tá florida São compradas E essas aqui, ó São batatinhas Que eu ganhei da minha vizinha Ela me deu Mas ainda não floriu Não sei qual que é a cor das flores Tem essas Tem várias, né? Deve ter umas quatro batatinhas Isso, são quatro Aqui essa roseira maravilhosa Que eu já mostrei aqui pra vocês Olha quantos botões de flores Vai soltar Tá soltando, né? Imagina isso Quando florir, gente Tanto que vai ficar lindo Olha isso Mas soltou botões, viu? Maravilhosa Todas estão assim, ó A gente tá fazendo poda, ó Olha aqui, ó Podamos aqui Esses galhos Que tão ficando muito grandes Porque essa roseira aqui Se deixar, gente Ela vira uma árvore Ela fica grandona Fica enorme Aqui tem essa chuva de prata Que já floriu também Tá linda São duas mudinhas A outra tá logo ali Essas aqui também Eu comprei recentemente, ó Tá bonitinha também Tá florindo, ó Que gracinha Que delicadeza as flores, né, gente? É muito linda a natureza Aqui outra roseira daquela mesma Ali também Cheinha de botões Gente, isso na hora que tiver florida Eu quero mostrar pra vocês O tanto que é linda E essa flor aqui, ó Ela começa assim Na cor champanhe E vai ficando rosa, sabe? É linda de ver Maravilhosa Aqui também é uma roseira vermelha Ó Nosso vizinho que nos deu amor Do Joel Já floriu Tá florindo novamente, ó Soltando botões Pra florir Perfeita Aqui também tem algumas íris da praia Ó Isso aqui, gente É um galinho Que eu peguei Lá na escola Onde os meninos estudavam Tinha uma muda lá no vaso, né? Aí eu fui ranquear um gaim E plantei, gente Olha o tanto que tá lindo Se eu não me engano É uma espécie de beijo, né? Já vi na cidade Maravilhoso Fica lindo também Já plantei ele no chão aqui E aqui, ó O outro pé de manacá Esse aqui desenvolveu mais do que o outro Mas tá belíssimo Veja a hora dele florir novamente E é assim, gente O jardim aqui por dentro O que vocês acharam? Gostaram do jardim? Ainda muito simples, né, gente? Tem muita coisa aqui Pra melhorar A gente pode estar plantando mais coisas, né? Eu gosto muito dessas plantas que dão flores Acho que alegra muito, né? Mas tem muita folhagem E aqui tem um problema, né? Todo esse redor que eu mostrei pra vocês Tem que ser planta, gente Que gosta de sol Porque aqui pega bastante sol É sol praticamente o dia todo Então Tem que ser plantas que se adaptam bem ao sol, né? Agora eu vou mostrar pra vocês O lado de fora Que é onde tem as frutíferas, né? Pessoal, começando pelo pomar Vou mostrar pra vocês As últimas frutíferas que eu comprei, né? Essa parte aqui, ó É na frente da casa, né? Então aqui tinha esse pedaço aberto, né? Que eu plantei algumas mudas ao redor da cerca Vou estar mostrando depois pra vocês de pertinho Oi! Vou estar mostrando... Miguel chamando Depois eu vou estar mostrando de pertinho Mas aqui, ó Eu quero fazer um pomar, né? Já comecei Logo aqui à frente Tem essas mudinhas de figo, ó Plantei duas Lá na frente um pé de pêssego Ali, ó Um pé de louro Aqui é laranja Laranja não, mexerica São dois pés, ó Um do lado do outro Mexerica murcote É... Ali é um pezinho de limão O gato tá tudo aqui olhando a gente Olha que bonito, gente Aqui todo canto que você olha As vistas são lindas, né? Aqui, gente É... É um pé de hibisco Hibisco, beijo Alguma coisa assim Não tenho certeza Vai até florir, ó Tá bonitinho Aqui também tem outro São três, ó Esse Mas esse Eu queria mostrar pra vocês, gente Tudo arrumadinho, né? Aqui tendo roçada a grama, né? Mas... O marido conseguiu roçar lá do lado de dentro Por causa da chuva Chuveu vários dias seguidos Então não deu prazo dele fazer aqui É... Então eu vou tá mostrando pra vocês Assim mesmo, né? Depois um outro dia Numa próxima oportunidade Que tiver roçadinho Eu mostro ele fazendo o serviço aqui E é sobre isso, né? Gente Aqui, ó É... Eu plantei esse pé Acho que é uma muda de IP, gente Tinha várias mudas de IP Então eu plantei elas aqui, ó Já faz tempo que Era pra ter plantado Ficou enrolando Mas até alguns dias que eu plantei Elas não estão tão bonitas ainda Porque... Ainda não enraizou direito aí na terra nova, né? Aqui, deixa eu ver Era pra ter uns pés de primavera que eu plantei Que estavam perdidos aí, ó Aqui eu não me lembro o nome dessa muda Mas ela dá uma florzinha branca muito bonitinha São três mudas também, ó A outra ali E a outra lá na frente Não A outra aqui E a outra tá lá na frente, ó Aqui, ó Aqui faz tempo, gente Que eu plantei essas mudas de primavera Mas elas não vão tão pra frente assim Agora tá soltando um brotinho novo Não sei se é o lugar que pega muito sol Mas fiz uma adubação nelas aí recentemente Vamos ver se... Se melhora, né? Aqui a outra mudinha daquela Aqui mais primavera A terceira muda Você vê aqui Tinha uma muda, mas morreu Devido ao mato também, né? Tá precisando limpar Aqui, se eu não me engano É... É uma muda de... Paineira Acho que é paineira mesmo Vai demorar anos, né, gente? A crescer, a virar árvore, né? Mas tá plantada, né? Uma hora vai ficar grandona e linda Como as que a gente vê por aí, né? Aqui também, ó Tá o mato, mas É uma muda de primavera Que as formigas estão carregando aí também Essa aqui foi a que mais se desenvolveu Essa primavera aqui, ó Ela... Você vê Foram todas plantadas no mesmo tempo E ela é a que mais cresceu Onde ficou falhada As primaveras morreram Essa aqui eu acho que não é o IP, não É a... Paineira Eu acho Então é assim, ó Aqui ficou a parte da frente da casa Vou mostrar pra vocês o outro lado Que é lá, ó Lá no fundo Aqui, pessoal É a parte, né? Que eu tava falando pra vocês Fica aqui no fundo A parte do fundo da cozinha, né? Então, pessoal Aqui a gente já tem Vai ter mudas, né? Maiores, né? Mudas que já estão aí Até produzindo São mudas grandes Tem bastante pé de laranja Pé de limão já produzindo Olha aqui pra vocês verem E aqui não tinha nada, né, gente? Ali tem os pés de quiabo A nossa plantaçãozinha de mandioca Ali mais pé de laranja Tem mexerica Tudo que não tinha aqui antes, né? Nós começamos aqui tudo do zero E pra quem chega aqui no canal Neste vídeo Não sabe Nós não somos donos da terra, gente Somos funcionários, né? E plantamos Plantamos essas mudas aqui Ó Aqui tem um pezinho de limão Aqui tem um pé de limão Já produzindo, gente Já produzindo, ó Plantamos e já estamos colhendo, né? Já tirei bastante limão aqui desse pezinho Já produziu muito Continua produzindo Em pouco tempo, né? Essas mudas de enxerto são boas É boas por isso, né? Que rapidinho produz Ó Dando flor Tem limão de todas as idades, ó Pequenininho Olha o tamanzinho desses aqui Olha aqui quanto limão vai dar aqui, gente Que benção, né? E é isso, né, gente? Aqui é onde nós plantamos os pés de abóbora também Ó Isso aqui é a laranja Aquela da folha murcha, né? Ela fica dessa forma Aqui É onde nós plantamos aquele pouquinho de feijão, né? Que vocês acompanharam aí, gente Mas já está precisando muito tirar esse feijão, né? Principalmente esses dias que estão bem chuvosos Porque senão corre o risco de perder, né? De começar a abrir Porque tem alguns, ó Já está bem granadinho Já está seco, né? Na verdade Essa palavra Já está seco Para não estragar, né? Porque senão começa a abrir A brotar Devido à quantidade de chuva Ali na frente tem um pé de graviola Ali um pezão de abacate, ó Olha como que já está grande Olha o tamanho, gente Era uma mudinha Aquele pé de abacate ali foi minha tia que trouxe Ela fez a muda Plantou na casa dela Depois ela veio e plantou aqui, ó É o pé de abacate do Tia Anjo Aqui tem pé de... Se eu não me engano Aquele ali é mexerica, gente Esse de cá também Acho que é mexerica Ó Então é assim, né, gente? Ali é um pezinho de tamarino, gente Também é uma mudinha à toa Pequenininha Achei que ela nem ia para a frente Nós plantamos Olha como que já está grande, né? Então o segredo Acho que é plantar Aqui, ó Não está tão bonito, né, gente? Porque tem mato Nessa época é muito difícil, né? Chove bastante Difícil é de controlar o mato, né? Mas é isso As mudas que tem por aqui É... Ali também tem umas mudas de... Urucum Aquele negocinho coloral, né? Ó Essas mudas mais verdinhas aqui, ó Essa aqui E aquela lá da frente é urucum Inclusive, gente Os pés de laranja Mexerica Tudo precisando fazer uma poda, né? Mas eu estava vendo Vi no canal da minha cunhada Da Thaís Lá do Recanto Chique Chique Ela ensinando, né? Que é bom O ideal é a gente fazer a poda Nos meses que não tem R Tipo Maio Junho Julho E agosto Que são meses que não tem R E preferencialmente Na lua minguante Né? É bom a gente fazer essa poda Então assim que entrar Por exemplo O mês de maio Nós vamos Fazer aqui Então essa poda, né? Que está precisando muito Igual isso aqui É um tipo de praga Ó Que dá Então o ideal é fazer Fazer a poda, né? A poda do galho Então na hora que chegar Aí o mês de maio Nós vamos fazer essa poda aqui Olha aí, pessoal Tirei uma vagem aqui Para mostrar para vocês Infelizmente O feijão Começou a brotar Dentro da vagem É uma pena, né? Espero que não esteja tudo assim Porque choveu muito esses dias Choveu bastante E antes da chuva Né? Ele ainda não estava tão bom Estava começando a amarelar, né? Ninguém esperava que fosse chover Tantos dias seguidos assim, né? Mas Como diz, né? Em tudo dá e graça Né? Se não der para colher nada Fazer o que, né? Tudo bem Está brotando, ó Que dó Abrir uma outra aqui, ó Essa não está brotando Vai ver só algumas, né? O ideal já era tirar Esse feijão aqui logo, né? O quanto antes Para a gente poder aproveitar Alguma coisa, né? Pessoal Vocês conhecem essa plantinha aqui? Olha só a mágica acontecendo Ó A gente passa o pé perto dela E ela fecha as folhas tudo Tudo aberto Deve ter um nome Essa planta, né? Mas eu não sei falar qual é E aqui é cheia Acredito até que é uma praga, né? Ó Olha aí para vocês verem Pessoal O pezinho de laranja É pequeno Né? Deve ter o quê? Nem dois anos Esse pé de laranja Gente Que nós plantamos aqui E ele já está produzindo Com fartura Olha aí para vocês verem Carregadinho E as laranjas já tem caldo, né? Que mesmo verde Outro dia nós tiramos uma E já tem bastante caldo, gente Acredito que no próximo ano Que elas produzirem Será de muita fartura E aqui, pessoal Para o lado da horta de couve Ó Também tem essa parte aqui Que eu plantei Como se fosse os limão, né? Plantando limão Separado lá das laranjas E tudo mais, né? Mas não parece Você pede limão, não Vamos aguardar os frutos aí Para a gente ver Pelo menos esse aqui, ó E esses dois aqui Eu acho que não são limão É Teve um amigo que veio aqui E falou que parece ser Pé de sidra, né? Mas não sei Não sei falar certinho Aqui é um pezinho de limão Galego, ó Tá com praga, gente? Acho que é coxonilha Olha ali Tá vendo esses negócinhos pretos? É praga, ó Tem que pulvorizar Com alguma coisa, né? Aqui sim, gente Aqui sim É um pé de limão Carregadinho também Já produzindo bastante Bastante frutos aí Aqui é outro Esse aqui eu acredito Que é um pé de laranja Já deu fruto aqui também E parecia ser laranja Não limão Aqui temos outro Pé de laranja também, ó As laranjas aqui E aqui também Outro pezinho de limão galego Aquele galeguinho Também tá com praga, ó Nem tinha visto, gente Olha aí Até que se vocês souberem, gente De alguma coisa Pra jogar aqui Deixa aí pra mim Nos comentários Por favor Então, pessoal Gostaram do vídeo de hoje? Espero muito que sim, viu? Não deixem de deixar um comentário De curtir o vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau